A gente precisa de apoio Aí, aqui E aí, a gente Continua assim Um novo clube do livro semanal vai se encontrar na fala 15 toda segunda-feira às 18 horas Para participar, deixe seu nome no quarto de aviso no salão principal Se quiser participar do nosso próprio clube ou grupo, converse com o nosso alinhador Daqui vai achar tudo o que precisa Valeu pela preferência Mesmo a merda sem parar A gente precisa de apoio A gente precisa de apoio Você é uma gente foda Ah, oi A gente precisa de apoio 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 E aí, olá É, a gente Tá com cara de quem quer fazer negócio A gente precisa de apoio Amém. Amém. Como a gente ouviu o som? Pode até não ser minha música preferida, mas é o que a gente tem gravado. Como vai, agente? Bom te ver. Olha, é aquele agente. Sempre bom te ver. Eu aprecio seu entusiasmo, agente Brooks. Mas eu acho mesmo... Eu aprecio seu entusiasmo, agente. Seu pessoal pretende ir pro sul logo. O próximo transporte já tá bem cheio. De quanta carga você tá falando, hein? Eu aprecio seu entusiasmo. Eu aprecio seu entusiasmo. Seu pessoal pretende ir pro sul logo. E o próximo transporte já tá bem cheio. De quanta carga... De quanta carga você tá falando, hein? Quatro containers, seis projetos em cada. Mais ou menos vinte e sete quilos por container. Provavelmente vai ter que esperar mais uns dias nesse caso. Explosivos requer cuidado extra. Nesse caso, espero que não se importe caso eu abra reclamações contra você. Os herdeiros ocuparam o antigo depósito da JTF no Museu do Ar e Espaço. Eles transformaram numa espécie de fábrica de munições improvisadas. Temos que desativar o lugar. Uma das guardas de perímetro se virou contra os herdeiros. Vai te ajudar a entrar. Ela vai te deixar passar pelo portão. Depois, cabe a você invadir o arsenal. 을 meg inéditação vai te Chaussica. Ainda meto eu cura esta a sua proxia. Tá ubica pra situas a resolver. E aí 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 Ando sem linha de visão Eu vou pelo flanco Avançando Avançando Se manda, porra Se manda, porra Se manda, porra E aí E aí E aí E aí Seu pessoal pretende ir pro sul logo? Que demora. O negócio é o seguinte, eu deixo você entrar e você me deixa ir. Tem explosivos ali que passam do limite. Eu não quero fazer parte dessa merda. Armas são uma coisa, mas isso tem que ser impedido. A rampa pro estacionamento parece um bom jeito de entrar. Morre! Vem longe! Desiste logo! Desiste logo! Vou dar a ponta! Droga! Desiste. Sim! Agora! Vamos. Vamos catar. Vamos lá. 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 Vou errar esse cara. Vou errar esse cara. Vou errar esse cara. Ainda tem dois salões para limpar. Transmissão iníquida interceptada. 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 Socorro! Eu fico de olho! Esperto uma a outra! Vou te matar por um... Tá errado! Não! 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 Vem cá! The guard's enemies came to one of them! They're carrying him! They're carrying him! The guard's enemies are going to the other! Come on, they're carrying him! I can'tune them! I can't see him! The guard's enemies have been trying to cross. We're carrying him. Ele não pode ter isso. Toma isso, filho da puta! A mão do nosso! Quero de cara com a gente! Descarregando! Nada louco! Droga! Vamos ouvindo ele! Escolheu o mal para os poderes do país! Grenada no alvo! Ele se furou! Porra! Não estou vendo ele! Acha mesmo que pode se esconder? Você sabe que vai levar tiro de novo, né? Sem pedão, sem pedão! Mata esse agente mostrado! Você do que é mais! Não falta nada! Morre o outro! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?